Quarta-feira é dia de um toque de classe com Vladimir Silva e hoje ele fala sobre a Semana Santa. Esta semana comunidades em diferentes partes do mundo celebram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é indiscutivelmente a maior festa do calendário litúrgico religioso, razão pela qual compositores de diversos períodos escreveram obras sobre esta temática, tanto para a Igreja Católica quanto para a Igreja Protestante. O Stabatmater, por exemplo, é uma obra frequentemente interpretada nesta época do ano. O texto do Stabatmater, de origem medieval, fala do sofrimento de Maria, Mãe de Jesus, aos pés da cruz. Entre as várias obras musicais escritas ao longo dos séculos sobre este dramático poema, a obra do compositor barroco Pergolesi é uma das mais conhecidas e interpretadas. Escrito originalmente para duas vozes, a obra de Pergolesi geralmente é cantada na Sexta-feira Santa, à tarde, e é dividida em 14 movimentos, estrutura que Pergolesi manteve para os diversos movimentos da obra. Estudos revelam que a obra Stabatmater, de Pergolesi, foi escrita em várias partes separadas por longos intervalos, tendo sido concluída provavelmente por volta de 1736. A composição obteve grande sucesso a tal ponto que muitas bibliotecas em todo o mundo obtiveram cópia do manuscrito original. O Stabatmater de Pergolesi é uma obra rica em simulismo musical, retratando com muitos elementos retóricos musicais o sofrimento da Mãe de Jesus, aos pés da cruz na qual pendia o seu filho. Stabatmater, estuda-gaz, estuda-gaz, estuda-gaz. Johann Sebastian Bach compôs várias cantatas, dentre as quais aquelas que falam diretamente sobre os temas ligados à Semana Santa. A cantata BWV4, por exemplo, Chris Lagentodesbanden, foi escrita para a Páscoa em 1707. A obra é baseada em um coral com o mesmo nome, de autoria de Martinho Lutero, que é usado por Bach como cantos firmos, permeando toda a peça. A cantata inicia com a abertura, denominada Sinfonia, seguindo-se então de uma série de variações que estão dispostas de forma simétrica. Apesar de escrita em mim menor, Bach emprega vários recursos harmônicos e rítmicos para criar tensão ao longo da obra, reforçando assim os múltiplos sentidos do texto. Estudiosos afirmam que Chris Lagentodesbanden é a primeira cantata que Bach escreveu para a Páscoa. Trata-se, na verdade, da sua única composição original existente para esta festa e é um bom exemplo daquilo que se classifica como uma cantata coral. Bach estruturou a cantata Chris Lagentodesbanden em oito movimentos. Inicialmente, uma sinfonia instrumental, seguida de sete movimentos vocais correspondentes às estrofes do hino. A duração da obra gira em torno de 20 minutos. A cantata é para soprano, contralto, tenor e baixo e um conjunto instrumental constituído por cordas e instrumentos de sopro, que geralmente tocam junto com as vozes. As partes vocais podem também ser cantadas por solistas ou por um curo. A área para baixo é às vezes cantada, por exemplo, pelos baixos do coro, ao invés de um solista. O nosso toque de classe fica por aqui. Até a próxima edição.